O Campinho, é aqui mesmo a casa da Mélia? É sim, Coleira, olha o número. 23 e meio. Então, é aqui sim. Será que ela tá em casa agora? Bate na porta. O Mélia, acorda, dorminhó, que eu tô com saudade de você. Ih, ela tá roncando, escuta só. Vamos cantar pra ver se ela abre a janela? Vamos. Eu fui fazer serenata na casa da minha Mélia Só pra matar a soldade que eu tava sentindo dela Cantei um varzão bem ar Quase rebentei a vela Mélia, oh Mélia Seia na janela Mélia, oh Mélia Meu coração fortinjera Acorda, Mélia, querida Abre a porta, magricela Quero ver seu sonho fez bom Veja sua boca, banguela Brincar com seu garizinho Brincar com seu garizinho E para esse pirinjela Mélia, oh Mélia Saia na janela Mélia, oh Mélia Meu coração fortinjera Mélia, oh Mélia, oh Mélia Ela se acordou com o reivar Daí abriu a janela Vim que ela tinha na mão Um negócio igual a tigela Jogou em cima de mim Molhou minha roupa amarela Mélia, oh Mélia Mélia, oh Mélia Magricela Xinga ela, compadre Xinga o mesmo, é Feição de mortandela Depois daquela Nunca mais eu amo ela Me? Me? ? É